O Menino de Barro O Velho também não era preguiçoso Há um bom barro nesses lugares Aqui! Vou arrancar suas penas Ah! Que a peste te leve! Ah! 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 Ah, vovó! Que vida miserável! Estamos sempre sozinhos Então, tanta comida, tantos pratos e ninguém para comer Eu gostaria de ter um filho Ah, mas onde podemos encontrar um? Ah! Bem... isso... Mil e cinco, mil e seis Mil e sete Mil e oito Ei, vovó! Eu quero adotar uma criança Ai... 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 Coma, querido Glimítica! Mais! Ah! Vamos, avô! Traga comida! Ah, eu estou voando! Aprece-se! Vamos! Traga mais! Traga mais! Aqui! Rolando, rolando! Que comedor! Ele terminará de comer e nos ajudará! Coma mais, querido Glimítica! Mais! Estou correndo! Mais! Coma para ter saúde! Ah, quem pensaria! Ele come tão bem! Mais! Não sobrou nada! Você comeu tudo! Mais! Ai, meu Deus! Eu vou arrancar seus olhos! Má sorte pra você! Ai, você não tem vergonha! Ai, foi uma peste então! Ai! Mais! E que você saiba, eu vou cantar para sempre! E aí? Ai, tu... Ai, tu... Ai, tu... Ai, tu... O que você saiba, eu vou cantar para sempre! Não sei. Ai, tu... Ai, tu... Mice! 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 Vem a comprar água fervente! Samovares! Compre bolos quentes! Ovos! O que você está fazendo? Você é um criminoso! Mas... O que você está fazendo? Ah mamãe! Ah mamãe! O que é isso? Ai, 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 ai! Aaaaaaaah! O que é isso? Mais! Peguei assiná-lo! A notícia de um monstro faminto se espalhou. As pessoas assustadas se esconderam e fugiram. Peguei assiná-lo por cima! Fuja! Vamos, suas vidas! Fudeu! 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 Obrigado.